Eu não tenho dúvida que essa parceria Brasil e Arábia Saudita, ela vai trazer muitos bons frutos e investimentos para gerar emprego, gerar renda e vida digna para as nossas populações. Cheguei a seis dias em Riad, na Arábia Saudita, e foi uma viagem de muito trabalho e muito importante. A Arábia Saudita é um grande parceiro comercial do Brasil, tivemos a quase 7 bilhões de dólares de comércio entre os países, assinamos lá em Riad, com o Príncipe, Ministro da Defesa, um acordo de cooperação na área da defesa, também lá na Arábia Saudita tivemos várias rodadas de comércio e tenho certeza que com a Arábia Saudita nós vamos poder crescer ainda mais num importante intercâmbio cultural, social, turístico, fortalecendo identidades, fortalecendo esses laços de parceria e na economia, com investimentos recíprocos e crescimento ainda mais no comércio exterior.